Notícia de videogame, vídeo de gameplay e várias das melhores patifaria eletrônica do dia. Meu amigo, minha amiga, meu nome é Guilherme Dias e vocês sejam bem-vindos ao Checkpoint, que é o vídeo diário de notícias aqui do TecMundo Games. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vida pra quem é cheater não tá fácil. A Valve essa semana realizou o que foi chamado de o maior processo de banimento da história do Steam. Mais de 40 mil contas foram banidas por motivos que ainda não foram esclarecidos. Segundo o Steam Database ou SteamDB, o pente fino tá relacionado à violação do VAC, que é o software anti-cheat usado pela plataforma. Esse sistema proíbe o acesso somente ao game no qual a trapaça foi usada. Mas casos mais graves podem resultar em trapaceiros perdendo suas contas completas. A suspeita é que esse banhammer aí tenha a ver com a famigerada Steam Summer Sale, o que foi encerrado há pouco tempo, né? Geralmente nesse período, alguns espertinhos compram várias cópias de games como Counter-Strike Global Offensive pra jogar eles usando software que garantem vantagens indevidas. Até o momento, a Valve não fez nenhum pronunciamento oficial sobre a decisão. Falando em Valve, não existe nem sinal de um Half-Life 2 episódio 3. Mas olha que loucura, 19 anos após o lançamento do primeiro Half-Life, a empresa lançou um patch de atualização do jogo. Nada de grandes mudanças, mas entre as correções tem a remoção de um erro que fazia o jogo travar depois de certos comandos no console e durante o carregamento de um arquivo BSP. Também foram corrigidos problemas na troca rápida de itens consumíveis e no uso de decalques customizados dentro do game. A comunidade tá jurando que isso aí é sinal de que a sequência dessa vez chega. Mas nós aqui não tá botando fé não, porque nós é vacinado, viu? E a Activision continua com sua tradição de tirar jogos do ar após finalização de contratos. A bola da vez é a versão HD de Tony Hawk's Pro Skater, que vai ser retirado da loja do Steam no dia 17 de julho, segundo um anúncio oficial da plataforma. Por isso, o Steam tá fazendo um bota-fora-do-game com um desconto de 80%. O título, mas os DLCs saem por R$11,88. Mas não se preocupa que se você tiver uma cópia do jogo ou for comprar ele agora, ele permanece na sua biblioteca. Ele só não pode ser comprado depois. Ainda não se sabe se Toninho Falcão HD também vai ser removido do Marketplace da Live e da PS Store. Mas não é muito difícil não, viu? Tá ansioso por Project Cars 2? Então eu tenho boas notícias pra você, porque a Slyly Mad Studios revelou uma série de novidades sobre os circuitos do jogo. Muito mais ambicioso que o primeiro game, Project Cars 2, vai trazer agora 60 pistas e algumas delas com layouts diferentes. Ou seja, vai trazer opções pra jogar com uma disposição diferente da comum, mudando de leves o percurso. Entre os circuitos novos tem Algarve em Portugal, Red Bull King na Áustria, circuito de Barcelona na Cataluña na Espanha, circuitos de Rally Cross, Daytona e Circuit of the Americas, o COTA nos Estados Unidos, e a pista para os eventos no gelo da Mercedes-Benz. E entre os tradicionalíssimos que retornam, Nürburgen na Espanha, Spa-Francorchamps na Bélgica e Monza e Imola na Itália. Todas as pistas vão ter suporte ao Live Track 3.0, que é o sistema do game que calcula todas as variáveis possíveis do trajeto, como ângulo de incidência do sol, pra mensurar a temperatura do asfalto, locais onde o terreno molha mais e todas as frescuras aí que o Igor Napol adora. Tudo pra entregar uma experiência mais próxima dos simuladores. Muita gente tem lembrado do Spyro agora com a trilogia recauchutada do Crash, até porque ambos os personagens foram um sucesso nos anos 90 e agora coexistem no Skylanders. Acontece que o desenvolvedor Mike Mika publicou em seu Twitter imagens de um protótipo de um game nunca lançado do Dragãozinho Roxo, que chegaria no primeiro Xbox na década de 2000. O projeto foi iniciado a pedido da Universal pra ser um game do Agent 9, mas a empresa mudou de ideia de última hora e quis fazer o Spyro. O problema é que já tinha outro game da franquia em produção na época, que é o Enter the Dragonfly, que saiu em 2002 pro GameCube e PS2. Por isso, muito do trabalho já feito teria que ser readaptado e isso demoraria demais, forçando e cancelando o projeto, né? A desenvolvedora por trás do jogo era Digital Eclipse, a mesma que criou as versões do Game Boy Advance da série. E antes de ir embora, vamos falar de coisa boa, que não é iogurteira top term, nem câmera tech picks, mas promoção. O Terror Stealth Hello Neighbor sai no dia 29 de agosto e o G.O.D. em parceria com o Tecmundo Games vai sortear sete chaves do jogo pra galera. O cadastro vai só até as 23h59 de amanhã, dia 12, e o sorteio rola na sexta-feira, dia 14. Como que faz pra participar? É só clicar no link que tá na notícia aqui na descrição deste vídeo, belezinha? E agora um último recado pra quem já não viu isso no Twitter, nem no Facebook, nem no YouTube, eu prometi que eu ia contar aqui assim que fosse possível, né? O lugar pra onde o nosso querido Sarda foi. O Sarda agora tá trabalhando na Ubisoft, junto com o nosso também querido Gabriel, Kiko, Boca Louca, Sotobello, e ele foi ser gerente de comunidade lá. Então, quando vocês tiverem problemas, caiu, sei lá, o servidor do Rainbow Six, ou do For Honor, ou The Division, ou vocês querem elogiar ou falar bem de um game, ou saber coisas que geralmente um gerente de comunidade precisaria de prestar esse tipo de posição da empresa pra vocês, é com o Sarda que vocês vão falar. Se vocês fizerem isso pelos fóruns e muito provavelmente pelas redes sociais também, tá bom? Mandem parabéns pra ele no Twitter dele, que é o Gui Sarda, porque ele merece bastante. E quanto ao próximo apresentador, que vocês estão perguntando direto, eu acredito que talvez daqui a mais ou menos uns 10 dias, por aí, a gente consiga apresentar aqui pra vocês no Checkpoint. Eu não posso dar data específica ainda, porque nós ainda estamos vendo quando essa pessoa pode vir aqui pra nós apresentarmos pra vocês, tá bom? O Checkpoint de hoje fica por aqui, mas volta amanhã com mais notícias e com uma pequena novidade aí no formato do programa, tá bom? Grande beijo pra vocês e até lá!